e fala jovens vamos ao 25º vídeo aqui do nosso curso espero que tenham aprendido alguma coisa aí ao longo da nossa jornada mas hoje vamos falar sobre swing trade é a forma que eu opero hoje é a forma que eu ganho grana no mercado financeiro hoje então é diferente do day trade que você compra num dia e você tem que vender até o final do mesmo pregão no swing trade você tem alguns dias para fazer essa operação pode ser no pregão seguinte já é considerado swing trade pode ser daqui 3 dias pode ser daqui uma semana pode ser daqui um mês mas é uma forma diferente de operar beleza? então eu só opero comprado então eu compro com o dinheiro que eu tenho eu tenho um caixa lá na bolsa que eu deixo exclusivamente para fazer swing trade eu tenho um programa do nosso amigo Miguel que ele me diz quais ações estão na mínima e quais ações estão legais para eu comprar e eu acabo comprando essas ações para você fazer swing trade em ações é legal você comprar um lote grande de ações porque ela vai variar 5, 10 centavos e você vai ganhar com isso eu gosto de operar com lotes de pelo menos 500 a mil ações então é você tem você comprou um lote de mil ações ela variou um centavo já deu 10 reais de diferença renda variável pode ser para cima pode ser para baixo mas a ação valorizou a 5 centavos você já ganhou 50 reais então às vezes aí com o capital que você ia deixar na renda fixa um mês inteiro para render 1% você consegue fazer 2, 3% em 2, 3 dias de operação beleza? então o swing trade tem uma forma de tarifação de imposto um pouco diferente o que você vender até 20 mil reais é isento de R lembrando que não é 20 mil reais de lucro é 20 mil reais de venda então você comprou 2 mil hoje vendeu 2 mil amanhã já foi 2 mil você comprou mais 2 mil vendeu mais 2 mil já foi 4 mil você fez essa operação 10 vezes já foram seus 20 mil a próxima operação que você fizer você vai ter que pagar os 15% de imposto de renda vai ter que emitir a DARF no mês seguinte e vai ter que pagar ela então a day trade é 20% a swing trade é 15% do que ultrapassar o 20 mil em venda bruta lembrando não é em lucro porque 20 mil em lucro nossa você vai ter que ter feito uma operação sei lá de 1 milhão 2 milhões de reais e não é isso né então é porque eu gosto mais de swing trade porque você tem mais tempo para executar a sua operação eu gosto de ter o dinheiro em caixa eu gosto de como funciona esse D mais 2 você fica trabalhando comprando e vendendo ali com seu caixa e você faz rodar sobre a liquidação da bolsa eu vou falar nas próximos vídeos aí beleza? beleza? então swing trade é uma operação que dura mais de um pregão que dura mais de um dia beleza? então é isso aí espero que estejam gostando dos nossos vídeos é isso aí